O cantor MC Daniel compartilhou uma foto em suas redes sociais nesta quinta-feira, dois, ao lado de Yasmin Brunette e sua família, levantando especulações sobre um possível romance entre os dois. A modelo e influenciadora, nos comentários da foto, se declarou chamando Daniel de meu e acrescentou um emoji de coração. Apesar dos rumores de que eles estariam vivendo um relacionamento, nenhum dos dois confirmou publicamente. Na legenda da foto, Daniel escreveu, milionário. E nem é de dinheiro que eu tô falando. Isso alimentou ainda mais a curiosidade dos fãs e seguidores sobre a natureza do relacionamento entre eles. Na quarta-feira, um, Yasmin Brunette havia sido vista nos bastidores de um show de MC Daniel, onde o próprio cantor filmou a modelo no banco de trás de uma van junto com a equipe. Nas imagens, Yasmin até sorriu para Daniel, aumentando as suspeitas de que algo mais está acontecendo entre eles. Na semana passada, Yasmin prestigiou duas festas da família de MC Daniel. Além de comemorar o aniversário da avó do cantor, ela também esteve presente na celebração dos 50 anos da mãe dele, Daniela Amorim, que ocorreu na mansão da possível sogra em um bairro nobre de São Paulo. A relação entre Yasmin Brunette e MC Daniel tem sido alvo de especulações e curiosidade por parte dos fãs, que estão torcendo para que o casal finalmente assuma publicamente seu romance? Até o momento, no entanto, ambos optaram por manter a descrição sobre o assunto. Docteo. A lancer. Docteo. 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 Docteo.